Olá, investidores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso programa Primeiros Passos. É um prazer ter a sua companhia em mais um programa para a gente poder trocar conhecimentos. Bom, vou começar falando com vocês um pouquinho sobre um assunto bastante interessante. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Danilo Zanini, eu sou analista de investimentos e atuo na XP Investimentos. Bom, hoje eu vou falar um assunto bastante interessante, Bolsa de Valores não é um bicho de sete cabeças. Bom, o que é a Bolsa de Valores? Afinal, para que serve a Bolsa de Valores? A gente tem um mundo hoje de investimentos, a gente tem diversos produtos para poder diversificar o nosso capital. E um deles que mais chama a atenção das pessoas é justamente a Bolsa de Valores. Vou desvendar aqui com vocês alguns mitos e explicar o funcionamento da Bolsa de Valores. Bom, quem nunca ouviu falar sobre alguns mitos da Bolsa? Bom, quais são esses mitos? Tenho que ter muito dinheiro para investir na Bolsa, a Bolsa de Valores é um cassino, Bolsa de Valores é um lugar para apostas. Como eu faço apostas em corrida de cavalo, eu vou fazer apostas na Bolsa de Valores. Eu tenho que ter tempo para poder acompanhar o mercado, eu tenho que ter bastante conhecimento sobre aquilo que eu estou fazendo. Bom, eu posso ficar milionário do dia para a noite. Quantos de vocês já não ouviram histórias de pessoas? Ah, o fulano comprou uma ação e ganhou um carro. O outro investidor foi lá e comprou um imóvel. Enfim, muitas pessoas levam as coisas mais fáceis para vocês. Vocês vão conhecer a parte do dinheiro de fato. Será que a Bolsa de Valores você realmente fica rico do dia para a noite? Será que eu posso perder todo o meu dinheiro num piscar de olhos? Isso aqui são alguns mitos em que caíram aí na boca do pessoal e que acabam deixando muitas pessoas com o pé atrás. Bom, eu vou explicar para vocês aí de maneira simples, fácil, clara e objetiva para que serve a Bolsa de Valores. Antes de mais nada, eu queria agradecer a InfoMoney por conceder esse espaço, a InfoMoney que está patrocinando esse vídeo e fazendo com que eu leve meu conhecimento para vocês. E eu faço até um convite, vocês que estão me assistindo no YouTube, no meu Facebook ou até mesmo no Facebook da InfoMoney, compartilhe esse vídeo, escreva, marque os seus amigos nos comentários. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum assunto em que você tem interesse, escreva aí para a gente. Vai ser um prazer, eu e toda a equipe da InfoMoney também, a gente vai se relacionar com vocês e mais uma vez a gente vai buscar informações para poder levar para vocês. Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre Bolsa de Valores. A gente falou em alguns vídeos anteriores, sem entrar tanto no mérito, tá? Mas hoje, pensando no Brasil, o Brasil é um país muito grande, onde nós temos diversos estados, né? Onde nós temos uma pessoa principal por administrar o nosso país. Quando a gente fala de um país, nós estamos falando de empresas, estamos falando de trabalhadores, estamos falando de dinheiro, estamos falando de política. O principal ponto em que eu vou entrar para vocês na estrutura de um país são das empresas. Hoje, no Brasil, ou diversos outros países do mundo, eu vou me referir, todo exemplo aqui, nesse caso, o Brasil, tá? Então, hoje, nós temos empresas. Qual que é o papel das empresas? As empresas, elas vão contratar funcionários, elas vão criar novos produtos, elas vão vender um carro, elas vão vender o alimento em que está na sua mesa, ela vai vender roupas para você se vestir, calçados, ela vai te proporcionar objetos em que venham satisfazer as suas necessidades. Sejam eles objetos que são úteis na sua vida ou que são fúteis na sua vida. Ou seja, nós temos diversas pessoas onde nós estamos falando no ambiente, perdão, nós temos diversas empresas onde nós estamos falando no ambiente, em um país com pessoas e a circulação de dinheiro. Mas, bom, afinal, por que a gente está falando sobre Bolsa de Valores? Bom, hoje, pensando na estrutura, pensando em empresas, por que hoje existe a Bolsa? A Bolsa hoje foi criada para as empresas irem lá e captarem recursos. Então, as empresas, elas justamente vão na Bolsa de Valores, captarem recursos para financiarem as suas atividades. O que isso significa, Danilo? Isso significa que se hoje você é um empresário ou se hoje existe uma empresa e ela precisa de mais dinheiro para poder investir, seja em tecnologia, treinamento e desenvolvimento, aumentar uma outra unidade da sua fábrica, investir em maquinário, investir em pessoal, ou seja, o quadro de funcionários, tudo isso envolve dinheiro, correto? Correto. Ao invés dessas empresas irem ao banco, buscarem financiamento, onde o valor envolvido acaba sendo um pouco alto, as taxas de juros cobradas para o empréstimo dessas empresas acabam sendo inviáveis, ou melhor, às vezes podem corromper uma grande parcela do dinheiro em que a empresa tem. Então, o que essas empresas fazem? Essas empresas, elas vão até a Bolsa de Valores, elas vão fazer o quê? Elas vão dividir o comando daquela empresa, elas vão disponibilizar para que outras pessoas também sejam acionistas. Então, qual que é a lógica? A empresa, ela vai para a Bolsa de Valores e fala, olha, Bolsa, eu estou precisando arrecadar dinheiro. Para quê? Para os meus investimentos. Eu tenho a minha estratégia, eu preciso de dinheiro. Então, um exemplo, tá? Quanto que a sua empresa hoje, ela vale? Ela vale 500 milhões de reais. Eu preciso arrecadar mais 250 milhões de reais. O que você está disposto a fazer? Eu estou disposto a pegar a minha empresa, eu vou pegar o capital social, ou seja, eu vou pegar a minha empresa como um todo e vou disponibilizar para que outras pessoas também tornem sócias. Ou seja, se você quiser comprar ações de uma empresa, você pode colocar um dinheiro naquela empresa, você vai se tornar dona, você vai se tornar acionista daquela companhia e, consequentemente, você vai entregar o dinheiro para a empresa, para quê? Para ela justamente financiar as suas atividades. Então, só para deixar um pouco mais claro, uma empresa, ela precisa de dinheiro, ao invés dela ir para um banco pegar um financiamento, ela vai até a Bolsa de Valores e fala assim, Bolsa, o meu capital eu vou disponibilizar para que outras pessoas sejam sócias. Ou seja, você vai lá e compra as ações, você estará financiando. Você vai participar de todos os riscos da companhia, hoje você vai ser um dono de uma companhia. As empresas que vão até a Bolsa de Valores, elas passam por diversas regras, tá? Regras regulatórias, tanto de divulgação de balanço, como normas contábeis a serem seguidas. Como esse é o vídeo em que nós estamos entrando na parte de Bolsa, eu falarei nos próximos vídeos em detalhes alguns outros pontos mais específicos. Então, vamos lá compreender. E se você tiver dúvidas sobre algum assunto, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo, que vai ser um prazer te responder. Então, lembrando, as empresas vão buscar dinheiro, tá? Então, assim, pô Danilo, mas você começa a pensar, que tipo de empresa hoje vai buscar dinheiro na Bolsa de Valores? Mas afinal, Danilo, o que é a Bolsa de Valores? Eu já entendi que as empresas vão até a Bolsa pegar dinheiro para poder investir, para elas poderem dar continuidade à sua atividade. Legal. Diversas empresas hoje no Brasil, elas foram até a Bolsa, e muitas ainda vão até a Bolsa justamente para poderem continuar a crescer. Alguns exemplos. Quais são as suas necessidades hoje? Vamos pensar nós como seres humanos. Eu tenho necessidade de alimento? Hoje a gente tem os principais, um exemplo, frigoríficos e empresas de alimento. Friboi, frigorífico Minerva, Brasil Foods, o café. O café também é negociado. Aquele cafezinho, cafezinho preto que você costuma tomar, aí seja na parte da manhã, seja no período da tarde. Tudo isso é negociado em Bolsa de Valores. Essas empresas, as grandes potências foram até a Bolsa, captar dinheiro para poder continuar crescendo, para poder investir o seu capital. Quais outras necessidades você tem? Remédio? Você tem a necessidade de cuidar da sua saúde? Vamos lá. Raya Drogazil e Brasil Pharma, as principais empresas que comercializam medicamentos, estão com capital listado na Bolsa de Valores. Mais algumas. Transporte, hoje, Marco Polo, temos a Randon. Marco Polo, uma das grandes empresas que constroem ônibus. Randon, que constrói carroceria de caminhões. Embraer, que constrói aviões. Então, são alguns exemplos de empresas que também foram para a Bolsa, buscarem dinheiro. Danilo, você quer dizer, então, que se eu quiser comprar ações de todas essas empresas que você está me apresentando, eu posso? Claro que você pode. Claro que você pode. O que mais a gente tem em empresas que são listadas em Bolsa? Setor de construção. Eu tenho Gafisa, MRV, PDG, como outras empresas. Tenho empresas aí do setor de shopping center. Empresas que criaram shoppings, são negociadas em Bolsa. Hoje, Vestuário, tem diversas outras empresas. Um exemplo ou outro também, Energia Elétrica, Eletropaulo, Semig, ASTET. Ou seja, temos diversas outras empresas. Só uma correçãozinha, Eletrobras. Elet3, Eletrobras. Então, a gente tem diversas empresas em diversos setores da economia. Hoje, são as principais empresas que produzem ou que prestam serviços para o funcionamento básico de um país. Então, vocês começam a entender por que as empresas vão até a Bolsa. Elas vão até a Bolsa, buscarem dinheiro. Aqui não é um lugar de aposta. Aqui é um lugar onde gira uma economia de um país. A necessidade de uma empresa ter dinheiro para contratar novos funcionários, ter dinheiro para comprar novos produtos, para poder pagar uma dívida. Tudo isso está na Bolsa de Valores. Uma economia de um país, onde gira todo o fluxo de dinheiro de um país, não é um lugar que é feito para apostas. E se um lugar em que a gente começa a ter o crescimento de um determinado setor, de uma determinada empresa, de determinadas pessoas que estão ali à volta, seja você um acionista, seja você um investidor, ou seja você que ainda não investiu no mercado financeiro, ou melhor, na Bolsa de Valores, você pode ir lá e acreditar no futuro da companhia. Tá certo? Então, não é um lugar para apostas. Mais alguns detalhes aqui. Bancos, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, são alguns outros exemplos de grandes potências do mundo em que você vai captar recursos. Hoje, você tem um cartão de crédito. Provavelmente, o cartão de crédito que você tem, o cartão de débito que você tem, são de bancos listados na Bolsa de Valores. Então, hoje, se você quiser ser dono de alguma dessas companhias que eu apresentei para vocês, vocês podem. Tá? Bom, vamos lá, prosseguir. Setor de educação. Empresas que investem numa graduação, uma pós-graduação, temos Croton, Estácio, Ânima, Educação, Ser Educacional, como diversas outras empresas. Bom, então agora, só para deixar um pouquinho claro, a Bolsa de Valores, ele é um ambiente, é um ambiente que as empresas vão, elas vão buscar dinheiro para poderem investir, seja ela no que for, seja ela a estratégia que a empresa estiver adotando. Investimentos, infraestrutura, educação, saneamento, reestruturação da empresa, montar uma nova unidade fabril, enfim. Tá certo? Então, esse é o primeiro passo. A Bolsa de Valores nada mais é do que ela vai levar a necessidade das, ela vai atrair a necessidade das empresas que precisam de dinheiro e a necessidade, e a demanda dos investidores, tá? Por quererem emprestar aquele dinheiro. Ok? Segmentos de mercado. Hoje, basicamente, tá? Nós temos aqui três mercados de Bolsa de Valores. Nós temos a Bovespa, a BMF e a Cetip. Bom, Bovespa, a gente tem alguns produtos financeiros, alguns ativos financeiros que são negociados. Primeiro, Bovespa, ação, derivativos, que a gente está falando de opções de índices e opções de ações, ofertas públicas, cotas de fundos e ETFs. Mercado de BMF. BMF significa Bolsa de Mercadorias e Futuro. Hoje, a gente tem algumas negociações em Bolsas que muitas pessoas acabam desconhecendo. Hoje, a saca do milho e do café são negociadas em Bolsa. A saca de soja, ela é negociada em Bolsa. O boi gordo, a rouba do boi gordo, ela também é negociada na Bolsa de Valores. Então, os maiores produtores, os maiores pecuaristas, todas as negociações em que vão determinar o preço desses principais produtos em que são feitos no Brasil, são todos negociados em Bolsa. Então, temos uma Bolsa para o mercado à vista, mercado de derivativos, temos Bolsas para o mercado futuro, também temos produtos financeiros como índices, dólares, juros. Hoje, a gente tem juros futuros que também são negociados em Bolsa. Então, a gente tem aí, recentemente, uma queda drástica na taxa Selic aqui no Brasil. Entretanto, o mercado financeiro, ele começa a negociar expectativas futuras. As taxas de juros para os próximos anos já são negociadas em Bolsa. Então, não é que hoje o Comitê de Política Monetária, ele vai tomar uma decisão, ah, vou reduzir a taxa. Já tem todo o mercado sendo trabalhado para você diminuir ou aumentar uma taxa de juros. E eu falei nos vídeos anteriores sobre título público. Título público nada mais é do que você emprestar dinheiro para o governo. Ao invés de você emprestar dinheiro para o governo, você poderá emprestar dinheiro para empresas. Você pode investir em título de renda fixa privado. Hoje, nós temos alguns títulos de renda fixa em que o que é renda fixa nada mais é do que você investir um dinheiro, não correr risco ou correr o menor risco possível e ter aí o seu dinheiro devolvido em uma determinada data. Hoje, após empresas que já estão com capital aberto ou que não estão em capital aberto, elas podem emitir títulos privados. Um exemplo, existem aí um exemplo CDBs, Certificados de Depósito Bancário. Então, o que são CDBs? Hoje, eu posso financiar as atividades de banco. Então, eu vou comprar um título, eu vou comprar um investimento de um banco, eu vou investir um dinheiro num banco, seja um banco de pequeno porte, de médio porte ou de grande porte, para o banco financiar as suas atividades. Ao invés de eu comprar ação e tornar acionista, eu vou emprestar um dinheiro para aquela empresa para ela poder trabalhar e ela falar assim, olha Danilo, você está me emprestando aqui um determinado dinheiro, eu vou te devolver daqui a dois anos corrigido pelo CDI. No mínimo, 100% do CDI ou 110% do CDI. E uma próxima ocasião, falarei para vocês sobre o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Entretanto, títulos privados de renda fixa, você vai conhecer a sua rentabilidade. Hoje, alguns títulos, outro exemplo, você pode investir em uma debênture. O que é uma debênture? Debênture nada mais é do que uma empresa em que ela possui uma dívida, que é natural ter dívidas, é natural a empresa se financiar por um prazo daqui a alguns anos para ela poder pagar, isso é natural para uma empresa continuar seguindo as suas atividades. Ela vai lá e emite debêntures. Debêntures nada mais são do que dívidas de empresas. Então, você vai lá e empresta um dinheiro para aquela empresa, para ela poder pagar as suas dívidas, e aí ela fala assim, olha Danilo, você está me emprestando um exemplo, você está me emprestando 10 mil reais hoje, eu vou devolver o seu dinheiro daqui a dois anos, e eu vou te pagar por ano 12%, 12% ali sem você correr risco, daqui a dois anos você vai receber, ponto. Não há problema algum, então eu sei que eu vou receber meu dinheiro daqui a dois anos, e vou ganhar 12% ao ano. Lindo, maravilhoso, bacana. Então, tem diversos produtos que são negociáveis em Bolsa de Valores. Só para complementar aqui, a Bolsa de Valores, para você comprar um determinado produto, ou se você já possui um determinado produto, que é negociado na Bolsa de Valores, você precisa de ter uma intermediadora de negócios, você precisa de uma intermediadora financeira, uma instituição financeira em que vai intermediar os seus negócios, que é o caso de uma corretora de valores. Então, vamos supor, eu tenho aqui a empresa que vai abrir o capital, certo? E eu tenho aqui você que é investidor, que quer emprestar dinheiro para essa empresa. Você não simplesmente vai bater na porta da empresa, tô, eu quero te emprestar dinheiro, me dá algum recibo para poder falar. Não é assim. Não é você também ir lá no centro de São Paulo, bater na porta da Bolsa, falar assim, olha Bolsa, eu quero comprar mil papéis da Petrobras. Não é assim que funciona. Hoje, as negociações são feitas todas de uma forma eletrônica. Então, você vai ter a necessidade de uma empresa que quer colocar ações no mercado, e eu vou ter aqui o investidor em que vai emprestar dinheiro para aquela empresa, ou que vai comprar ações daquela empresa. Esse processo em troca de dinheiro, tem aqui no meio uma corretora de valores. Então, você pega o seu dinheiro, você manda para a corretora e a corretora vai levar isso para a Bolsa de Valores. A empresa, ela contrata uma corretora, a corretora pega aquelas ações e vai lá buscar as ações na Bolsa de Valores. Todas as negociações são concretizadas no ambiente da Bolsa de Valores. Quando a gente compra uma ação, quando a gente vende uma ação, quando você investe em algum título privado de renda fixa, quando você compra um boi, uma soja, você não compra e o seu dinheiro fica na corretora. A corretora, simplesmente, ela pega o seu dinheiro e coloca no determinado local que você determinou. Seja emprestando para o financiamento de uma atividade, seja você comprando um título de uma empresa, seja você comprando uma ação de uma empresa, seja você comprando sacas de café ou de soja. Então, a corretora, ela só pega o seu dinheiro e transfere para o outro lugar. Tá certo? Bom, mas aí dá. Danilo, por que vou investir na Bolsa de Valores? Por que eu vou investir na Bolsa de Valores? Eu falei aí para você, no começo desse vídeo, em que quando você compra uma ação, você se torna acionista daquela companhia. Quando você compra uma ação, você se torna dono daquela companhia. Então, você vai participar dos riscos daquela companhia e também vai participar dos lucros, dos privilégios. Você também vai participar do crescimento daquela companhia. Então, você pode, por meio de comprar uma ação, receber dividendos. Dividendos nada mais são do que os lucros que as empresas têm ao longo de um determinado período, seja a cada três meses, seja a cada seis meses ou durante um ano. Ela pode pegar parte daquele seu dinheiro, investir na companhia e parte daquele dinheiro. Fala assim, olha, vocês são donos da companhia também, vocês são acionistas. Tó, vocês também têm direito a receberem lucros. Então, por que eu invisto hoje na Bolsa? Para poder buscar em dividendos. Hoje, as ações que são negociadas em Bolsa de Valores, elas começam a ter oscilações. Então, às vezes, uma ação está sendo cotada a R$10,00. Ao longo de um dia, ela pode subir para R$10,00, 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 R$9,90, R$9,95, R$10,10. Isso se chama negociação, oferta e demanda. Então, eu posso comprar uma ação para receber o lucro ou eu posso, ao longo de um determinado período, comprar uma ação e esperar com que ela se valorize. E eu vou ganhar com a valorização. Eu posso especular no mercado financeiro. Essas oscilações, essas negociações que tem ao longo de um dia, ao longo de uma semana, ao longo de um mês, isso pode gerar oportunidades. Então, você pode comprar uma ação e vender daqui 10 segundos, 15 segundos, 1 minuto, 2 horas, 5 horas, daqui a 10 dias. Isso quem vai editar é você. Então, existem diversos perfis a serem trabalhados para você investir. Hoje, você pode usar a Bolsa de Valores como um meio para alavancar o seu capital, para você multiplicar. Então, vamos supor, eu tenho ali um capital X. Então, eu começo a fazer as diversificações do meu dinheiro. Então, uma parte do meu dinheiro eu compro em renda fixa, uma outra parte eu vou alocar também em uma renda fixa, porém, pensando em uma aposentadoria. Eu vou alocar outro para daqui a um prazo de dois anos para poder financiar um imóvel. Outro eu vou financiar daqui a três anos para comprar meu carro zero quilômetro. E eu posso pegar uma parcela do meu capital e ir para a Bolsa, para tentar multiplicar, para eu tentar fazer o meu capital crescer. Se você souber investir na Bolsa de Valores com calma, com consistência e ter paciência, o seu dinheiro vai crescer gradativamente. Então, tem diversos produtos que são negociados. Hoje, só para vocês terem uma ideia também para o que serve a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, ela negocia dólar. Então, o dólar que entra e o dólar que sai do país é negociado também em Bolsa de Valores. Hoje, você pode negociar o dólar que às vezes a gente compra em uma casa de câmbio, a cotação da casa de câmbio é o que está na Bolsa de Valores. Bom, então hoje existem empresas em que elas têm dívidas ou até mesmo pontos de receber. Elas têm títulos para poderem pagar e também têm recebíveis, às vezes, em uma outra moeda. Então, imagina uma empresa em que ela tem uma dívida, de um exemplo, de 2 milhões de dólares. E o dólar, ele oscila ao longo de um pregão por diversos fatores. Ele oscila ao longo de um determinado pregão. A empresa, ela vai ter uma dívida. E se o dólar subir muito, a dívida dela vai aumentar? Se o dólar cair muito, a dívida dela vai diminuir. Porém, as empresas, elas não querem correr esse risco. Então, elas podem fazer proteção, elas podem travar a cotação de um dólar dentro da Bolsa de Valores para o pagamento daqui a dois meses, daqui a três meses. Então, tem diversas maneiras de você negociar esses produtos em Bolsa de Valores. Bom, falando nisso, a gente vai entrar aqui um pouquinho agora sobre algumas técnicas para investir no mercado financeiro e principalmente na Bolsa de Valores. Bom, eu vou falar aqui, basicamente, de quatro técnicas. Técnicas. Técnicas são elas. Economia, análise técnica, tape reading e análise fundamentalista. Bom, existem diversos fatores de economia quando você estuda o macroeconômico de um país, para onde um determinado setor tende a evoluir, a queda da taxa de juros, quais são as influências. Análise técnica é uma técnica em que você vai estudar gráficos, apenas gráficos. Uma ação, ela tem espaço para subir, uma ação, ela tem espaço para cair. Apenas olhando desenhos, apenas olhando formações de preço. Tape reading é a leitura de fluxo. Você começa a estudar os números, quais são os investidores que estão comprando uma ação, quais são os investidores que estão vendendo uma determinada ação, onde o mercado financeiro está mais atuante, onde o mercado financeiro está menos atuante. E também temos análise fundamentalista. Análise fundamentalista nada mais é do que uma estratégia, do que você estuda um balanço de uma companhia, se a empresa está endividada, se ela tem uma perspectiva de crescimento, qual foi o lucro obtido, qual é o retorno que ela dá para os seus acionistas. Então, perceba, temos diversas técnicas para você poder investir no mercado financeiro. Eu vou falar para vocês técnica a técnica ao longo dos próximos vídeos. Está certo? Bom, queria agradecer a sua companhia, convidar você a se inscrever no meu canal do YouTube, no meu Facebook, no Facebook da InfoMoney também. Eu falei para você agora os primeiros passos sobre a Bolsa de Valores. Então, a gente vai começar a desvendar esse universo do mercado financeiro, que é chamado de Bolsa. Se algum assunto ao longo desse vídeo chamou a sua atenção sobre o que é Cetip, o que é BMF, o que é Bovespa, como que funcionam as negociações em café, em ouro, o que é uma opção, fundos de investimento, deixe o seu comentário aqui abaixo. Vai ser um prazer eu pegar o seu caso e poder trazer aqui ao vivo para a gente poder comentar. Então, vai ser um prazer se vocês puderem me seguir nas redes sociais, deixe o seu comentário abaixo, marque os seus amigos e o meu objetivo é levar conhecimento para você. Você investir de uma maneira melhor, fazer com que o seu capital, ele cresça de uma maneira consistente e sadia. Vamos em busca da nossa riqueza e alguns hábitos, pequenas mudanças na nossa vida podem ter resultados surpreendentes. em dentes. Bom, aqui fica meu agradecimento, muito obrigado, mais uma vez pela sua companhia, por mais uma vez você está assistindo esse vídeo, nos vemos aí na nossa próxima oportunidade. Um grande abraço e até mais! Tchau! Tchau! Tchau!